Agradecer a Deus por eu nascer corintiano Ter sua bandeira tremular, na arquivancada O meu povo delirando Gaviões Fiel Alô, Fiel Olha a Gaviões aí Com muita emoção Alô, nação corintiana Sob as bênçãos de São Jorge 25 anos depois, a história se repete E o novo final só depende de nós Canta fiel Saravá, saravá Salve o santo guerreiro E uma vela pra saudar Eu sou o Jorge Padroeiro Saravá, saravá Salve o santo guerreiro E uma vela pra saudar Eu sou o Jorge Padroeiro É, meu santo é forte, não adianta me ficar Sou gavião e você pode acreditar E não aceito traição E o veneno da serpente Eu transformo em semente Ao tabaco em plantação Erva santa É, meu santo é Erva santa Curundures Seduziu com seus sabores A fé, a fé em Paris A nobreza girava e ficava mais feliz Olha que eu vou Vou, vou pra Bahia Acende a chama no terreiro de Aiá Meu Deus não vai dar, eu falei É a força da magia Que me arrepia e se espalha pelo ar Eu vou, eu vou, vou Vou pra Bahia Acende a chama no terreiro de Aiá É a força da magia Que me arrepia e se espalha pelo ar Sarapá, sarapá Salve o seu guerreiro E uma vela pra saudar Eu sou o Jorge Padroeiro Sarapá, sarapá Salve o seu guerreiro E uma vela pra saudar Eu sou o Jorge Padroeiro Alô, mulher Mulher, mulher, mulher Quem te viu e quem te vê O que passou se perdeu Virou fumaça A lei, liberdade pra você É um raro prazer Sabor de emoção Mas não abuse que faz mal pro coração É um raro prazer Sabor de emoção Mas não abuse que faz mal pro coração E pro pulmão É Meu santo é forte Não adianta me ficar Sou caminhão e você pode acreditar E não aceito traição E o veneno da serpente Eu penso a minha semente E a sua própria implantação Erva santa Erva santa É a força da magia Que me arrepia e se espalha pelo ar Eu vou, eu vou, vou Vou pra Bahia É a gente É a gente Passa em caixão No terreno de arear É a força da magia Que me arrepia e se espalha pelo ar Sarapá, sarapá Salve o santo guerreiro E uma vela pra saudar Eu sou o santo guerreiro Mulher, mulher, mulher Quem te viu e quem te vê O que passa se perdeu Virou fumaça Eu valei Liberdade pra você É um lar ou prazer Sabonha e emoção Mas não abuse que faz mal pro coração É uma força da magia Sabonha e emoção Mas não abuse que faz mal pro coração Mas não abuse que faz mal pro coração Mas não abuse que faz mal pro coração Gaviões que eu! E vem aí o cinquentenário da Gaviões da Fiel E com vocês, Rosas de Ouro!